Oi, eu sou o Mikael, eu sou aqui da equipe da Level Up e eu vou explicar pra vocês o que é o evento na trilha o que você precisa se preocupar e o que ele pode fazer pra você Há um bom tempo, digamos que eu não tinha nenhum tier 10 e quando eu tava próximo de conseguir o meu primeiro E5, digamos eu tinha o XP necessário, mas eu não tinha os créditos então eu fiquei muito tempo juntando créditos e finalmente acabei conseguindo o E5 mas isso foi antes de aparecer ou na trilha Mas que raios é esse na trilha? Na trilha, ele é um evento de duas semanas que abrange uma linha inteira de tanques que vai do tier 1 até o tier 10 e geralmente essa linha vai seguir como referência o nome de um tanque final dessa linha de tier 10 Durante as duas semanas, todos os tanques dessa linha terão descontos, missões específicas todos direcionados pra você upar essa linha e finalmente conseguir o tier 10 que você tanto quer E junto com os descontos, você consegue 30% de boost de XP em todas as linhas de tanques, até o tier 7 pra te ajudar a passar pelos tiers, desbloquear eles tudo pra você conseguir desbloquear e upar cada vez mais rápido E do 8 até o 10, você pega dois tiers de experiência na sua tripulação porque mesmo que você já tiver os tanques desse nível você também pode passar a tripulação daí você fica tanto com um tanque bom e com uma tripulação da hora Como eu tinha dito, tem missões pra te ajudar acompanhando esses descontos Todos os tanques que fazem parte da trilha contribuirão pra essas missões São mais ou menos uns 25k de XP pra esses tanques e se caso você completar as missões mais de uma vez elas vão começar a desbloquear alguns equipamentos pros tanques de tier mais baixo Bom, as missões na trilha ficam na aba de missões do jogo mas caso você tiver algum outro tipo de dúvida é só entrar no nosso site e acompanhar a página tem tudo detalhado lá Obrigado por assistir é só se inscrever no canal pra mais informações futuras Valeu!